O carnaval deste ano, o número de voos atrasados caiu 8% em relação ao mesmo feriado do ano passado. Isso significa que dos mais de 16 mil voos programados para o carnaval, 1.469 registraram atraso superior a meia hora. Depois do feriado prolongado, o movimento hoje nos aeroportos foi de volta para casa. Segundo estimativas da Infraero, cerca de 3 milhões de pessoas viajaram durante o carnaval e caiu o índice de atrasos superiores a 30 minutos. A queda foi de quase 8% em relação ao feriado do ano passado. Pelo atraso, o voo foi muito bom, foi muito pequeno. Sem nenhum atraso, tudo certinho. Não teve muito atraso, nenhum problema não. Peguei minha mala, foi bem fácil. A queda no número de voos atrasados é resultado do reforço na operação nos principais aeroportos do país. Nos sagões, funcionários da campanha Posso Ajudar tiram as principais dúvidas dos passageiros. Um passageiro que recorre com auxílio com certeza vai ter uma rápida informação e também se for o caso a gente pega até na mão e leva a pessoa no lugar. Os dois aeroportos mais movimentados têm reforço de pessoal nos centros de gerenciamento aeroportuário. Que fazem o monitoramento dos sistemas de câmeras de vigilância, informações sobre chegadas e partidas de voos, filas para check-in e retirada de bagagem das esteiras. Todo controle para garantir um voo tranquilo.